Música Ministra da Saúde declara a Imoruk e Ana Timor-Leste no Semana Unha, se hala distribuição. Terça-me, Ministra da Saúde, ele dos Reis Amaral, declara a Imoruk nebe compra o orçamento retificativo que o orçamento retificativo tem no Rio do Reis Amaral, da Imor-Leste no Semana Unha, se hala distribuição para a facilidade de saúde. Mas, segundo a Diretora Executiva do Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico, relata que a Imoruk se hala esforço de busca alternativa urgente para comprar imoruk o orçamento, também imoruk no orçamento por cento do Reis Amaral, que é o Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico. Para que o orçamento, o orçamento, a Imoruk no Produto Médico, a Imoruk no Produto Médico, correspondê-lo para que o Instituto Nacional de Farmácia no Produto Médico e o Orçamento. No ano, a Imoruk no Produto Médico, ele dos Reis Amaral, diz em 돌아go o orçamento dest développement de tudo. Santina de Jesus, Thomas Suarez, Gémen